Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Pão de Açúcar Gold, Pão de Açúcar Plátino Mudanças radicais ao cartão Pão de Açúcar O que muda, Leandro, referente à situação atual? Pois é, para uns será muito top, para outros talvez não É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Meus amigos, o cartão Pão de Açúcar, o melhor cartão para milheiros do Brasil foi para água abaixo Pois é meus amigos, o cartão que pontuava um ponto por cada real gasto Pois é, agora é por dólar gasto e não por pontos Eu vou explicar para vocês Mas antes, vamos entender as regras do novo modelo do cartão então E comparar também com a situação anterior E aí vamos ter vários vídeos, um atrás do outro Mostrando para vocês a situação, como fica o cartão Pão de Açúcar Vamos então, anota que a assessoria de imprensa do Itaú trouxe para nós Cartão Itaú Pão de Açúcar terão evolução na transferência de pontos Novas regras na pontuação Mudanças privilegiam transações realizadas em lojas do grupo Pão de Açúcar, o GPA Cumulativos com desconto de 20% em vinhos Cervejas especiais, queijos e marcas exclusivas A partir de 2 de fevereiro, um ponto passa a valer uma milha Nos programas das companhias aéreas parceiras Os cartões Itaú Pão de Açúcar terão, a partir do dia 2 de fevereiro de 2003 Novas regras para acúmulo de pontos Além de melhorias na transferência de pontos para o programa de companhias aéreas parceiras A partir da data, um ponto passará a valer uma milha Nos programas Smiles, Latam, PES e TudoAzul As alterações junto aos demais benefícios oferecidos pelo cartão Como descontos em vinhos, cervejas especiais em lojas E e-commerce do GPA, controlador do Pão de Açúcar Mantém o produto com um dos mais competitivos e de melhor custo-benefícios do mercado Com a mudança, os pontos acumulados a cada compra Terão variações de acordo com o estabelecimento Privilegiando as transações realizadas nas lojas do GPA Que pontuarão, no mínimo, o dobro em relação às demais Da mesma forma, o cashback para compras feitas nas lojas do Pão de Açúcar Será maior, chegando a R$ 30,00 a cada mil pontos No caso, cartão Visa Platinum Além disso, os pontos passarão a ser computados com base no valor em dólar das compras Praticadas amplamente, adotadas no mercado de cartões brasileiros Sérgio Lopes, diretor de produtos financeiros do GPA Reforça que o cartão segue sendo competitivo e vantajoso para os clientes Os cartões Itaú Pão de Açúcar sempre foram estratégicos na fidelização com as mudanças Passam a ser ainda mais Priorizando os clientes e oferecendo diferenciais competitivos Competitivos na pontuação das compras Trocas em companhias aéreas Cashback maior para compras feitas na rede E, claro, descontos exclusivos nas nossas lojas Então veja como ficou o cartão Pão de Açúcar Platinum Eu quis ler essa matéria para vocês Para ficar bem de encontro com o que o Itaú mandou Para não tirar nenhuma vírgula daquilo que nós recebemos do próprio Banco Itaú E agora veja como ficou o cartão Platinum e o cartão Gold do Pão de Açúcar O cartão Platinum Visa Platinum 5 pontos a cada 1 dólar gasto em compras do grupo Pão de Açúcar GPA Incluindo também extras e compre bem 2 pontos a cada 1 dólar gasto nos demais estabelecimentos Ou seja, no dia a dia, comprando o cartão Platinum do Pão de Açúcar Você vai ter então 2 pontos por dólar gasto E comprando nas lojas do Pão de Açúcar e grupo do Pão de Açúcar 5 pontos por dólar gasto Cashback em compras nas lojas do Pão de Açúcar É R$30,00 a cada 1.000 pontos resgatados O mínimo, resgate mínimo de 4.000 pontos Então só para a gente poder ilustrar aqui Cashback em compras nas lojas do Pão de Açúcar R$30,00 a cada 1.000 pontos Resgate mínimo de 4.000 pontos Então você pode resgatar Antes era R$25,00, agora R$30,00 melhorou também bastante o cashback para os clientes Transferência para programas Esmaios, Latam, Pés e TudoAzul Um ponto vale uma milha Esse campo aqui que é interessante Transferência para programas Latam, Esmaios, TudoAzul Então um ponto, uma milha Por exemplo, você comprou aí, gastou R$1.000 R$1.000,00 divide pelo dólar do dia Por exemplo, 5,21 Vai te dar uma quantidade de pontos Multiplica pelo percentual de compras do seu cartão Se for variante Gold é 1.5 Se for variante Platinum, 2 pontos por cada dólar gasto Esses pontos que você ganhou Você transfere para Latam, para Azul, para Esmaios Com a mesma proporção Então 1 por 1, tá certo? Então antes como funcionava? O Platinum para Azul era 1 por 1 Então R$1,00, 1 ponto E para Latam e para Esmaios era 0,88 a cada real gasto O Gold era 0,7 na Latam e na Esmaios E para Azul era 1 ponto a cada real gasto Então o que mudou foi isso Por enquanto, nós estamos falando do Platinum 20% de desconto em vinhos, cervejas especiais Queijos e produtos de marcas próprias em lojas do GPA Anuidade do cartão Platinum se manteve R$650,00 Já o cartão PDA Visa Gold 3 pontos a cada 1 dólar gasto no grupo GPA 3 pontos a cada 1 dólar gasto nas lojas do GPA Incluindo também extra e compre bem 1.5 pontos a cada 1 dólar gasto nos demais estabelecimentos Ou seja, se você comprar dentro das lojas do Pão de Açúcar Do grupo GPA Você vai ganhar 3 pontos por dólar gasto Se você comprar no dia a dia em outros estabelecimentos 1.5 a cada dólar gasto Certo? Cashback em compras nas lojas do Pão de Açúcar R$25,00 a cada 1.000 pontos Transferência para os programas Smiles, Latam, Pesto e Gazul 1 ponto vale 1 milha 20% de desconto em milhas, cervejas especiais Queijos e produtos das marcas próprias em lojas do GPA Anuidade 405 Nada muda em relação aos pontos já acumulados O saldo poderá ser transferido de acordo com a nova regra Além disso, os valores das anuidades permanecem os mesmos As compras realizadas até 1 de fevereiro de 2003 Pontuarão seguindo as regras atuais No caso de transações parceladas As parcelas que caírem a partir dessa data Terão os pontos computados de acordo com o novo regulamento O Itaú ressalta que mudanças no programa de recompensas Estão previstas no regulamento do cartão item 4 Disponível para consulta no momento da contratação Ou seja, com essas mudanças Como que ficam os cartões na versão anterior Para quem não sabe fazer o cálculo E na versão atual Então eu vou mostrar para vocês como que funcionaria dessa forma Na versão anterior em reais Então vamos pegar as três condições do Gold Comprando com reais Se você gastasse 10 mil reais no Gold, por exemplo E você fosse transferir os pontos para a Azul Tudo Azul Você ganharia então 10 mil pontos Equivale a 10 mil pontos para o Tudo Azul Então era um por um Já para a Latam e para a Smiles Ele equivale a 10 mil reais gastos Equivale a 0,7 Então 0,7 vezes 10 mil Equivale a 7 mil pontos no Gold Então o Gold para a Latam e para a Smiles Era 7 mil pontos E gastando 10 mil reais E no caso o Azul era 10 mil pontos Transferindo para o Azul Já no caso do Platinum Para o Azul era um real Era um ponto Ou seja, 10 mil de gastos 10 mil pontos azul E já para a Latam e Smiles Seria 8 mil e 800 pontos Transferindo para a Latam e para a Smiles Certo? Na versão com pontos por real Agora na versão com dólar Funciona da seguinte forma Vamos lá primeiro para o Gold 10 mil reais Vou usar o dólar 5,21 Dividido por dólar 5,21 Vai dar 1.919 Vezes Eu estou comprando fora do Pão de Açúcar Então eu estou usando a metodologia De usar fora do Pão de Açúcar Vezes 1,5 Eu teria 2.878 pontos para o Gold Ok? Já para o Platinum Eu teria então A mesma condição 10 mil Dividido por 5,21 Que é o dólar que eu estou usando Daria 1.919 pontos Vezes 2 Também fora do Pão de Açúcar Eu teria 3.838 pontos Então fora do Pão de Açúcar Eu teria no Gold Essa pontuação E no Platinum Eu teria essa pontuação Lembrando que se eu usar O comparativo Que eu transferiria para o azul Eu ganharia 10 mil pontos Tanto no Platinum Quanto no Gold E agora caiu para essa quantidade de pontos Deu 2 mil e pouquinho no Gold De 3 mil e pouquinho no Platinum É realmente uma diferença Gritante de pontos Portanto Os clientes do cartão Pão de Açúcar Que usava para milhas Comprar milheiros E usava bastante para esses fins Vão sentir o peso do cartão Nessa nova versão Agora Os clientes que usam no dia a dia Na rede do mercado Pão de Açúcar Vai ter mais benefícios Cashback melhorou Nas suas compras Cada mil pontos vale 30 reais Cada mil pontos vale 25 reais No caso para o Gold Você tem a pontuação turbinada E 5 pontos por dólar gasto Do Platinum Dentro das lojas Pão de Açúcar E o Gold 3 pontos Além de produtos Exclusivos da rede Com desconto também E desconto em vinhos também Queijos Então O cliente que usa Dentro do Pão de Açúcar Carrega mais vantagens O cliente que vai usar Fora do Pão de Açúcar Ele diminui as suas vantagens Referente a pontos No caso que eu estou falando O spread do cartão Continua Da mesma forma Zero spread Para compras internacionais No entanto O IOF Diminuiu para 5,8% Em todos os cartões De crédito do Brasil E o dólar praticado É o comercial Clientes que usavam O cartão fora do Brasil Para pontuar Um por um também Vai sentir o peso Porque diminuiu agora O poder de milhas Com o cartão Se tornando um cartão Com a versão dólar Ou seja Usando o parâmetro Que o mercado tem no Brasil Então O cartão Gold Por exemplo Ele se sobressai Perante os demais Cartões Gold Se você usa Um cartão Gold Do Bradesco Santander E o Caixa Econômica Que pontua um ponto Ou menos que um ponto O Pão de Açúcar Pontua um ponto 5 E o spread dele Fora do Brasil É zero E o dólar É comercial Então teoricamente O cartão Daria mais vantagens Usando ele Do que esses Que eu acabei de falar Se você vai usar O cartão Platinum Fora do Brasil A conversão também É em dólar O spread é zero Então a cada um dólar Gasto Você teria dois pontos Spread zero E o EF de 5,8 E dólar comercial Comparando com outros Cartões Platinum Fora do país Por exemplo Um cartão Do Santander Elite O cartão Do BRB Platinum Do Bradesco Platinum Da Caixa Platinum Do Itaú Platinum Que pontua um ponto 5 Ele também Sobressai Sobre esses cartões E tendo o spread Zero Do dólar comercial Também seria melhor Essa posição De mantê-lo Como um cartão Para uso Fora do país Também Trago para você Então essas mudanças Referente aos cartões Gold e Platinum Do Itaú Aqui Itaú Pão de Açúcar No nosso canal Cartões de Crédito Outra Renda Comenta aqui Qual é a sua posição Se você gostou Ou não gostou Dessas mudanças Do Pão de Açúcar Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Outra Renda Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo E vamos para os abraços Então Jonas Machado Um grande abraço Robson Costa Um grande abraço Israel Santos Um grande abraço Pedro Campos Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau 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 Tchau